O seu ogro, deixa de ser ogro Se mira Ah, deu uma mordida ainda, eu acho bonita agora É, os dois Deixa, deixa, deixa Eu não vou machucar Mas você vê como ele já é mais dominante, né? Tipo, não, eu tenho que mandar aqui A jujitsu não é ele fora A jujitsu fora Olha o bem que tem que ver A jujitsu não é ele fora A jujitsu não é ele fora A jujitsu não é ele fora A jujitsu não é ele fora